Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. Sim, é uma verdade, tá? Os desentupidores nasais, eles são substâncias constritoras da artéria. O que é isso? A artéria, ela diminui o calibre assim que adentra a mucosa nasal. Quando a pessoa ingere essa substância, ela já entra na artéria e já contrai, ou seja, o calibre fica menor, fica diminuído. Isso é ruim para todo o sistema circulatório, todo o nosso corpo é ruim. Por quê? Porque favorece o surgimento de pressão arterial, de arritmia, o surgimento até de dor no peito, tá? Não seria um infarto, mas sim uma dor no peito pode favorecer essas substâncias, tá? Quero também falar que o uso crônico dessas substâncias, não o uso esporádico uma vez ou outra, isso não acontece, tá? Mas sim o uso crônico de todas essas substâncias pode favorecer o surgimento de arritmia, de angina, que é a dor no peito, ou até a pressão arterial. Obrigada pela participação, doutora Daniela.